Muito bem, galera! Rapaz, eu tô triste de começar esse programa hoje. Por quê? Taca essa mãozinha no peito. Eu tô sentindo aqui, tô sentindo um negócio no peito, cara. Uma coisa que mexe com o coração da gente. Uma coisa grande. Não, um sentimento de tristeza. Sentimento de tristeza, rapaz. Por quê? Por que é para essa... Por causa daquele jogo no sábado, cara. E eu disse na semana passada, gente, olha, eu profetizei... Tiveram dois profetas na segunda-feira passada. Um, fui eu que falei o que ia acontecer. E aconteceu. E dois, fui ele que falou que ia ganhar do Corinthians. O que foi com aquele time e não vai ganhar de ninguém. Galera, e aí? Você tá gostando do canal do Leão? Tá curtindo? Tá curtindo, né? Pô, tá legal, né? Pô, mais de 6 mil inscritos, pô, vocês estão chegando juntos. Mas tem que chegar mais juntos, cara, ó. Eu e Paulo, vocês querem deixar duas verdinhas dessas? Tem que ser exigente com os caras, rapaz. Pô, os caras têm que chegar juntos. Não, pô, entenda. Só vou pegar quando tiver em Wi-Fi. Pô, paga um plano, cara. Pô, que coisa, maluco. Outra coisa, assim, pô, é o que acontece, assim, muito quem acompanha Mauro Leão, mais Mauro Leão do que eu, sou homem, cara. Nesse, a gente, pô, o público feminino vem um pouquinho mais, porque se chama muito homem, cara. Tá falando de futebol, João. Tá falando de futebol, galera, uma notícia legal. Eu não mostrei ainda direito. Deixa, pera aí, deixa eu fechar aqui. Eu não mostrei ainda direito. Então mostra, para. Por que você está de luto? Por que a minha dor? Por que você está doendo? Ah, por que você está doendo? Olha, 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 olha. Dor na consciência pelos jogos roubados e mais títulos roubados. Só pode ser isso, né? Eu profetizei com o Anto. Eu falei que ia ser uma porrada. Eu sabia que ia ser uma porrada bem dada. Eu apostei no Vasco, hein, cara. Fiz fé no Vasco. Mas o Vasco perdeu dois pêndulos e acabou, né? Mas vamos falar disso no dia. Olha só, só lembrar, galera. Olha só, galera, uma notícia legal para vocês, hein? O Peçanha Júnior, que ganhou o casaco do Flamengo, não apareceu, não deu sinal de vida. Eu dei um prazo de uma semana, dei uma esticadinha. Duas semanas, amigo, perdeu. Ah, meu. Então, no final do Pé e Bola, no final do Pé e Bola, vamos divulgar um novo ganhador do casaco. Que maravilha. Então, reza aí, que no final pode ser o seu nome. Tá legal, galera? Isso mesmo. Então, olha, não deixa de se inscrever no canal do Leão. Você tem que... Apenas é muito fácil. Clica no sininho, se inscreva, faça os seus comentários, participe aqui com a gente. Isso aí. www.canaldoleão.com.br. Também estamos sorteando aí, presente na Maratão Nova, a camisa do seu clube de coração. Você é vascaína, é tricolor, é botafoguense? Você é botafoguense igual eu, não tem vergonha de usar camisa? Não tem vergonha de demonstrar o seu amor pelo clube? Muito bem. Apesar de eu ser um jornalista neutro? Então, eu estou sorteando aí a melhor frase, a melhor frase, a frase de amor do clube. Eu vou escolher a melhor frase, eu e o Paulinho escolheremos e você vai ganhar uma camisa oficial, presente da Rob Mara Automóvel. Legal? Muito bom. Por falar em presente... Manda a frase aqui só para lembrar. Manda a frase por esse WhatsApp aqui, tá bom? Manda uma frase bem bonita aqui. Tem presente para a gente aí? Por falar em presente, vamos abrir agora o presente. Que legal. Quem deu esse presente? No sábado, que aconteceu agora no último fim de semana, eu fiz os 15 anos da Maria Eduarda, lá em Santíssimo. Longe. E o Henrique e a Luciana, os pais da Maria Eduarda, nos presentearam. Olha que coisa mais linda. Pode pegar a sua. Obrigado, Henrique. Pode pegar a sua. Olha que beleza. Olha que beleza. Caraca, podia ter vindo cheia, né? Mostra agora, mostra para a câmera agora. Cara, que legal. Galera, aqui. Que coisa mais linda. Que legal, hein? Que coisa mais linda. Tiveram o maior carinho com a gente. Presentearam. Pô, brigadão, Malu. Eu adorei, cara. Foi uma festa linda lá em Santíssimo. Malu, familiares. Olha todo mundo. Só tem uma reclamação da próxima vez, Henrique. Manda a ratinha junto para encher. E olha, é o seguinte. Essa caneca é zero grau, tá? Pô, que beleza, cara. Pode colocar no congelador. Vai ficar legal. Vamos brigar aqui. Mengão, caricatura do Paulo Antônio. Fogal. Muito legal, cara. Obrigadão, irmão. Obrigado, Luciana. Beijo, Duda. Valeu. Obrigadão. Henrique, dá para mandar umas camisas, não? Pô, olha só. Tu criou uma camisa com a caricatura também. Bota lá, meus amigos. Valeu, valeu. Muito obrigado, tá, gente? Vamos lá, vamos começar. Vamos embora. Vai em bola. Fernando Diniz. Caiu. Pô, não suportou, né? Mais um mico do Fluminense. Cara, o Fluminense conseguiu perder ontem no Maracanã. De 1 a 0 para o CSA, bicho. É, sabe quantos... Rapaz, eu vi o jogo, cara. Sabe quantos gols perdidos? 322 gols perdidos, 5 mil chutes a gols. Cara, o Fluminense massacrou o CSA. Foi ataque contra a defesa por uma covardia, cara. O Fluminense arrebentou, mas jogou, jogou, pressionou. A torcida pressionando, a torcida xingando. E o Fluminense lá em cima, em cima, em cima. E o que acontece? Por uma bola vadia, aos 33 de segundo tempo, 1 a 0 CSA. E o Fluminense não conseguiu tirar o resultado. Cara, na verdade, o Fernando Diniz já estava com o pé na cova há muito tempo. O que vinha sustentando ele era a boa campanha na Sul-Americana, que ele veio se classificando, gol do Penharol na última fase. E quinta-feira agora o Fluminense vai pegar o Corinthians. Eu até achei que os dirigentes iriam segurar, pelo menos mais essa semana, devido ao jogo aí da Sul-Americana. Mas não teve jeito, cara. A pressão da torcida foi muito grande. Perder para o CSA realmente, por 1 a 0. Vice-lanterna, não tem desculpa, tem que cair mesmo. E o pior, o Fluminense, cara, está em 18º colocado. O Fluminense está na zona de rebaixamento ali, coladinho com o vice-lanterna. Muito ruim. Perigosíssimo. Olha, e fala-se muito no nome do Abel Braga para substituir o Fernando Diniz. Eu até já publiquei aqui no nosso canal, uma derrota lá atrás no Brasileirão teria demitido o Diniz. Mas como ele conseguiu passar pelo Penharol, foi ganhando sobrevida, ganhando sobrevida. Só que agora não tem jeito. O Abel Braga está desempregado. É o nome preferido do Celso Barros, que é aquele ex-presidente da Unimed, que está de volta ao Fluminense agora como vice-presidente geral do clube. E está querendo muito, muito o Abel Braga. Então, vamos aguardar. A qualquer momento aí, o Abel pode ser anunciado como treinador ou outro nome aí qualquer. Vamos aguardar para ver. Agora, o Fernando Diniz, ontem, cara, ele reclamou muito do VAR, cara. Cara, o Fluminense foi escandalosamente roubado. O rapaz teve um pênalti em cima do Ganso. O Ganso não levou uma banda dentro da área. Ele deu um lençol no zagueiro. O zagueiro, por baixo, rapiou. Na verdade, foram dois pênaltis. Teve um outro também em cima da risca ali da área. O juizinho fez vista grossa. Mas é isso, cara. O time, quando está sem moral, até o juiz aproveita para jogar mais pá de calma. Eu não sei, não, mas tem uma hora que a gente fica até pensando. Será que fizeram um despacho bem feito para o Fluminense? Não, você está feio. Cara, tipo assim, eu achava que não tinha time pior do que o Botafogo. Eu acho que foram 32 chutes a gol, cara. 32 chutes a gol. O Fluminense teve 11 chances de gols. Ele perdeu 11 gols catalogados. Então, dos 30 gols, 11 chances de perdido. Quer dizer... Brincadeira, né, cara? E o goleiro do ABC é muito fraco. Está muito ruim. O goleiro do ABC é aquele ex-goleiro do Vasco, o Jardel. O pô estava doido para entregar o gol. Depois começou a pegar tudo. Cara, brincar. Futebol é uma loucura. Mas fazer o quê, né? É, meu amigo. Caiu. Caiu. Quem sabe, de repente, você anuncie aí Abel. Abelão. Estou torcendo para o Abel. Eu gosto muito do Abel, como treinador. Eu também gosto. Tem que perder de 10, né? Pô, cara, um time que perde dois pênaltis na mesma partida, eu tenho que perder de 10, tenho que tomar sacode mesmo. Foi o que aconteceu com o Vasco, né? Pelo amor de Deus. O Vasco foi goleado pelo Flamengo 4x1. Pô, tu viu? Tu chegou a ver o jogo? Tu viu? Começou até bem no primeiro tempo. Pois é, não. Primeiro tempo bem, rapaz. O menino naquele... Até o 2x1. O Teres, né? O garoto lá do... Fazendo o nosso... No intervalo, o Vasco veio outro. Quer dizer, o Flamengo se transformou, veio muito bem. Mas o Vasco completamente apagado. Tomou no sacode de 4x1. Tem que ir para ver se poderia ter sido de muito mais. Agora, pelo amor de Deus... Porque quando você joga com um time que está claro que é mais forte, e você entra dentro de campo, não é já com a derrota garantida, não. Não, cara. Até porque clássico é clássico, e você, o jogador, já entra com um espírito a mais. Com uma força, uma energia a mais. Cara, perder dois pênaltos, falei aí, você viu o jogo contra o Flamengo. Mas aí acontece uma situação como essa. Perder dois pênaltos na partida, que ele consagrou o Diego Alves, pegou os dois pênaltos, né? Na verdade, ele defendeu os dois pênaltos. E, pô, isso mata o time, cara. Tira o tesão de qualquer um. Mas, pô, tu correndo lá, você faz um... Aí o que acontece no segundo pênalti? O Pikachu perdeu o primeiro pênalti. É. Aí, pô, o Bruno vai... Pô, toma a bola do Pikachu, não deixa o Pikachu bater a segunda. Sim. Pô, o Pikachu faria aquele gol. Ia fazer, porque, pô, ele estava na bronca e tal. Pô, mas aí o Bruno vai e perde o pênalti também. É brincadeira. Mas, cara, também não tem. O Flamengo jogou muito, muito, muito. Massacrou o Vasco no segundo tempo. Um partidaço, deu o olé. O Gabigol metendo gol. O maluco que foi convocado. O Bruno Henrique, que foi convocado para a Seleção Brasileira, pô, jogando muito. Lógico. Cara, é uma disparidade. É muito... A diferença do Flamengo para os outros times cariocas a nível de elenco, nossa, é uma coisa de maluco. Tecnicamente, bom. Tinha até que entrar aquela porra de... Mas, se não de conta, é isso... A FIFA tinha que ver isso aí, aquele papo de fair play financeiro. É isso mesmo, cara. Agora bem, né, mas... Fair play financeiro é isso mesmo. Para, para. Não, não para, não. Frase do dia. Fair play financeiro. Bota depois, Leandro, bota assim, essa frase assim. Você é um imbecil, cara. Deixa eu te lembrar disso agora. Pá! Dirigente de Botafogo. Fair play financeiro é... Rônio. Aqui, ó. Por que lá na Europa pegaram o PSG? Ah, pera aí, que palhaçado. Por que lá na Europa a FIFA foi em cima do PSG lá porque estava gastando os tubos lá, contratando todo mundo? Ah, então o que é que é isso? É isso, é bem lembrado mesmo. Alô, FIFA, porra! E nós? É só... Ô, cadê o dia? Esses caras estão arrumando dinheiro aonde? O que quer dizer que o seu filho comigo... Cala a boca. Ela está arrumando dinheiro aonde? Cala a boca, eu estou desabafando. Estão arrumando para contratar todo mundo assim. Se eu fico milionário, você vai ficar... Não, porque você ia ficar rico gastando todo mundo. Você tem que ser invejoso, rapaz. Pô, o Flamengo vem fazendo trabalho de reestruturação. O Flamengo está gastando dinheiro com o bandeiro de reestruturação. Está acabando com o dinheiro que você... Também age, mas... Mas está aí, agora é o momento de investir. Agora é montar um time campeão. É para ganhar tudo, pô. Investigar essa história desse doping financeiro doping. Vai investigar o quê? Você tem... Você tem detetive? Eu vou ligar para essa porra. Palhaçada. Decisão no Maracanã. Vamos renovar o estoque de secador, porque olha o que a torcida arco-íris vai comprar de secador aí para secar o Flamengo quarta-feira contra o Internacional. Aí é jogo duro, hein? Não é jogo... Assim, o time do Flamengo ganhou também. Não ganhou? O Internacional ganhou, né? Ganhou também de 1 a 0, mas foi um perrengue. Tudo bem, mas isso é ruim, isso é ruim. Os dois times ganharam. Melhor ainda para o Flamengo, o Flamengo dele é uma pancada e vai com uma moral forte. A questão é assim, o Flamengo está com muito mais moral, o Flamengo tem muito mais time, o Flamengo é favorito para ganhar no Internacional. O único problema que o Internacional tem que pode assustar o Flamengo é o Guerreiro. Pô, o Guerreiro está com uma raiva de vocês. Guerreiro. Porto é... Porto é Guerreiro. Ai, que Guerreiro peruando. Sinceramente, eu não quero nem imaginar. Cara, o Guerreiro... O Guerreiro saiu do Flamengo na bronca. O Guerreiro acha que o Flamengo não foi parceiro dele naquela questão do doping. Não roux compromissos. Não roux compromissos. Pô, queria se livrar do Guerreiro de qualquer jeito. Porque o Flamengo acha que o Guerreiro queimou a imagem do Flamengo com essa questão de doping. Cara, é complicado. O Guerreiro é complicado. Você é pego no doping... Ah, mas o Flamengo fez o certo. Foi vir o lado dele também, né, Porto? Se não quisesse ter problema, não fazia falar igual o presidente fala. Guerreiro... Não quer fazer merda. Guerreiro, você tem duas jogadinhas que todo mundo já sabe. Nós fomos... Nós éramos torcedores seus aqui, enquanto você jogador do Flamengo. Você tem duas jogadinhas. Essas duas jogadinhas não vão acontecer. É só o Jesus. Alguém chega com o Jesus e fala. Ele tem duas jogadinhas clássicas. Guerreiro, aquela defesa... Não deixa o cara simplesmente virar em cima da defesa. Vamos fazer qualquer jogada de pivô e pronto. Acabou. Guerreiro, é um garoto do Júnior. E aqueles palcos chegou aí que... O tal de Mari, Maurício, sei lá. Guerreiro, pelo amor de Deus. Não vai decepcionar a gente não, hein. Tá rindo de que, seu babaca? Deixa eu ser editado aí. Tá rindo de que, o idiota? Não, não. É porque ele tava lendo. Pessoal, eu tô lendo aqui o próximo. Não, rapaz. Não fala que tu tá lendo, não. Que isso é improviso. Eles acham que é improviso. Eu tô falando improviso porra. Você é um idiota. Ele mandou aqui, haja coração mal escrito pra caraca, que parece mais locação, né? Haja coração pra aguentar o Botafogo. E aguentar sem o R. Não, tem o R. Tem o R. É um R muito feio. Mas, então, haja coração. Haja coração pra aguentar o Botafogo. Cara, só muito amor mesmo, cara. O Botafogo... Cara, eu não tenho nem vergonha que eu venho com a minha camisa aqui. Pô, linda essa camisa no folhão. É um folhão também, é um folhão. Cara, eu vou te contar. O Botafogo, cara. O Botafogo e Corinthians, nossa senhora. Cara, o Botafogo não faz nem cosquinha, maluco. Aí tem 500 posses de bolas. Mas não tem objetividade, não tem... O que você diria? Também que tava sem três? Não, tava sem três. Tava sem o João Paulo e sem o... Sem o Carly. Sem o Carly, sem o João Paulo e sem o Alex Santana, que é o cara que mete gol. Mete gol. Meteu quatro gol também, pô. É, não é. Mas, pô, o Botafogo desfalcado de três. O Botafogo completo já é uma tragédia, uma desgraça. Agora desfalcado de três jogadores importantes. Com eles daria mais consistência. Daria mais consistência. Mas é um elenco muito... Acuado. Cara, eu vou te falar uma parada. É um milagre. É uma melhoradinha, mas literalmente acuado. Cara, uma coisa que me mata, o Botafogo... Cara, vocês vão me matar. Cara, não há cachaça que dê pra suportar. Pelo amor de Deus, cara. Sair jogando com um goleiro, sair jogando dentro de área, sair jogando da defesa pro ataque, porra, tem que ter time bom. Um jogador ruim, o Benevuto não pode sair jogando, gente. Pelo amor de Deus, não tem que sair jogando. Gilson não pode sair jogando ali. Você, cara, a bola passa a ser um dedo do adversário. Dá um chutão nessa porra lá pra frente, cara. Dá um doideiro, pimpão lá. Recebe um santo, faz um... Pelo amor de Deus, cara. Falar um palavrão, pô. Ainda bem que você não falou. Cara, mas assim, um milagre. O Botafogo tá entre os dez, né? É o mono colocado. E vou te contar, cara, que time que, pelo amor de Deus, você tem que reforçar isso, cara. Não dá, não dá, não dá. Tem que ter muito amor, muito coração pra aguentar o Botafogo, cara. Só milagre mesmo. Torcendo, rezando. Tava conversando com o Maurício, meu filho, ontem. Vamos torcer pra chegar aos 46 pontos. Que aí se livra de qualquer problema. Vamos esperar os irmãos saem. Ah, quando eles chegarem, maluco. Aí vai ser outro Botafogo. Olha, ninguém mandou os caras falarem esse negócio aí na mídia, né? Quero ver agora os caras cumprirem, né? Vamos cumprir, vamos sumir, vamos cumprir. É assumir, não é assumir não, tá? É, porque a gente tava falando nos tópicos anteriores. Os times cariocas, ou eles resolvem essa parte financeira pra se tornar um clube com um bom centro de treinamento. O Botafogo tá construindo o centro de treinamento. Vai dar tudo certo, não se mexe não. Se Deus quiser. Vamos falar da classificação aqui. Não me meto não. Até porque eu não gosto de me metendo nessas coisas. Então tá bom, olha aqui. Classificação já? Não tinha o último ali, não? Não, não tem mais nada, não. Ah, não, rapaz. Não vamos falar da classificação, depois eu vou falar a última notícia. Vamos lá. Ninguém mandou. Tomou uma porrada. Não, é maluco. É porque não tá relacionado. Não se mexe não que o chefe sou eu aqui. Olha aqui. Tão deixando o Flamengo chegar, hein? O Santos, ó. Já tá... O Flamengo já é o segundo. Tá dois pontinhos do Santos só. O Santos ontem conseguiu perder pro Cruzeiro. Cara, o Rogério Cernan sumiu. Cara, o Flamengo... O Flamengo é uma coisa... Tem um pacto com o Capiroto tão grande... E outra coisa... Que é inacreditável, cara. O Fred não fazia gols há 16 jogos. O Flamengo é o Santos, meteu 2x0 na estreia do Sene. E que sorte do Sene, cara. Cara, eu vou te encontrar. E a gente falando justamente aqui, que ele teria toda uma dificuldade, porque o Cruzeiro foi lá e ganhou. O Santos. O Santos, o líder, o Santos. Então, o Flamengo tá encostando. O Flamengo já é o segundo com 30, o Santos 132, o Palmeiras 30. Isso. O Palmeiras não golou nada depois da Copa América. Não golou mais nenhum. O Atlético Mineiro tá com 27 ali, o São Paulo tem 27. Isso. O gol do São Paulo na vitória de 1x0 pro Ceará foi o Daniel Alves. Ele estreou. Mas meter a mão no Ceará. O que roubaram o Ceará foi um escândalo, o tal do Barra, cara. Não marcaram um pênalti também inacreditável. E sexto vem o Corinthians. Depois tem o Botafogo, que é o nono, né? Nono colocado. 22 pontos de ganho. Vai pegar a Chapecoense na segunda-feira que vem. Vasco. Décimo quinto, o Vasco, com 17 pontos. Vai tomar uma porrada do São Paulo em casa. Certo. E depois tem o Fluminense, que é o décimo oitavo, cara. O Fluminense ali na cara só tá... 12 pontos. Abaixo dele, só o CSA e o Havaí com 12 pontinhos. Vai pegar o Palmeiras, imagina. Muito. Situação dramática. Valeu, galera. Olha aqui, tem mais um tópico agora que eu quero... Mas, de repente, é aquilo que... Técnico novo, de repente, se for o Abel. É, vai dar outro gai, né? Vamos lá. Cara, essa notícia aqui, quem me mandou foi o meu amigo Marcelo Rego. Rapaz fotógrafo, trabalhamos juntos no Jornal do Dia. Marcelo de quê? Marcelo Rego, cara. Fotógrafo. Pô, o Pelé da fotografia esportiva sabe tudo, cara. E ele me mandou essa notícia. Sabe quem tá voltando, cara, pro futebol? Quem? Pro futebol aqui do Rio? O Jobson. É mesmo? Lembra do Jobson? Claro que não. Gente, o Jobson, pra vocês terem ideia, vocês que não lembram do Jobson, Jobson, em 2009, arrebentou no Botafogo. Era assim, era o novo Pelé. O moleque arrebentou. Jogava, mas jogava... Excelente jogador. Tirou o Botafogo, salvou o Botafogo do rebaixamento. Cara, mas vocês acham o Balotelli, filho desencapado? Vocês acham o Adriano, era filho desencapado? O Edilson, capetinho? Vocês têm que ver o histórico do Jobson. Pelo amor de Deus, cara. Olha, o Jobson se envolveu com drogas, foi suspenso por uso de cocaína, foi preso por quase sair na porrada com PMs, foi preso embriagado dirigindo, e pior, foi preso, recentemente estava preso, é por estrupro de vulnerável. Estrupou quatro menores lá na ilha de Marajó, lá na terra de onde ele veio. Cara, uma vida dramática, cara. Só problema. E eu escutei uma entrevista do Jobson, cara, muito interessante, ele está muito, um dia assim, que está muito arrependido do que fez, né, de ter se envolvido com drogas, que é o maior arrependimento da vida dele, e disse que foi mordido pelo Mosca Azul. Pô, moleque lá pobre, vem lá da ilha de Marajó, aí vem jogar no Botafogo, estava no Brasiliense, aí vem pro Botafogo, começa a arrebentar, aí começam a surgir mulheres maravilhosas, e começa mais companhias, e só festão, pô, baile funk na favela, pô, acabou que deu no que deu, né. Jogou uma carreira pelo ralo, e agora ele está sendo contratado pelo Atlético Carioca. O Atlético Carioca é o time aqui de São Gonçalo, que vai disputar a quarta divisão, a terceira, ABC, a terceira divisão do futebol estadual. O presidente do Atlético, o Marcos Villela, ele já conversou com o Jobson e garantiu que o Jobson, de repente, pode estar presente até na estreia do time, dia 2 de setembro, no jogo contra o Teresópolis. Olha. Vai ter, pô, que legal, cara, um, né, cara, o Jobson, cara... Todo mundo merece uma segunda chance. O Jobson teve 500 chances. A pergunta é... Teve 500 chances, né. Só depende dele agora pra... É, se ele realmente resolveu, não dá. Exatamente, está com 30, 31 anos, ainda dá pra jogar até, né. 31 anos já? Pois, aí podia estar milionário. Carreira, o que é a carreira do jogador de futebol, né, cara? Foi pra Arábia, podia ter ficado rico na Arábia, aí os caras, devido ao histórico dele, os caras foram, tentaram fazer um monte de doping de surpresa nele. Ele não aceitou fazer. Aí a FIFA se suspendeu de quatro anos, os caras prenderam o passaporte. Cara, um inferno, bicho, um inferno. Boa sorte pra você, né? Boa sorte, boa sorte. Vamos lá. O que nós aqui, a gente sempre deseja o melhor pra os jogadores, principalmente os fios desencapados, que são os melhores. Isso aí, droga não leva nada, né? Tem uma lista de fios desencapados que a gente... Que são os grandes jogadores, né? Que foram os grandes jogadores do Brasil. E é uma pena que, desses caras, muitos se perderam por aí, né? Aí sabe. Mas a gente deseja sorte pra você, tá, Jovenson? Valeu, galera. Tá gostando? Se inscreve. www.canaldoleão.com.br. E vamos falar do sorteio agora, Paulinho? Vamos sortear agora o casaco, né? O vencedor não apareceu. Isso. Então, nós vamos dar essa oportunidade pra vocês. Então, o casaco vai sair para... Vai sair para... Para... Olha só, cara. Pô, mas que casaco, hein, cara? Bonito, realmente é bonito, né? Mas é mais bonito que essa camisa aqui? Hã? Esse escudo aqui é mais bonito? Não, não, não. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota aí. Bora. É mais bonito sim, desculpa aí. É lindo, olha aí, ó. E agora nós vamos sortear... Ah, é, já está sorteado, né? É, vamos já... Já saiu, já, já. Já veio lá da produção lá. Olha, em 5 mil, em 5 mil inscritos, o vencedor, tá? Foi... Meu nome? Franklin Domingues Costa. Franklin Domingues Costa. Flamenguista. Meu irmão, olha só o que você acaba de ganhar. Vamos entrar em contato. É lindo, casaco. Ele tem detalhes importantes e bonitos aqui. Ainda está com a etiqueta, tá? Isso aí. Vai tranquila, né? Paulinho, só para lembrar, né, galera? O sorteio foi feito, né? Quando nós atingimos 5 mil, demos quase que duas semanas... Não, demos duas semanas de prazo para o Pacheco Júnior, que foi o ganhador inicial. É, Peçanha Júnior. Peçanha Júnior, que foi o ganhador inicial para vir buscar. Não deu notícias, não conseguimos contato. Então, amigo, dei duas semanas. Era uma semana só, levou mais uma de lambuja e não veio. Então, o novo vencedor, Franklin Domingues Costa. Valeu? Muito bem, Franklin. Parabéns, hein, meu irmão? É isso aí. Peçanha, já era, tá? Sinto muito.